Esse filme existe. Eu acho que o grande acerto de Sam Raimi ao criar essa trilogia do Homem-Aranha não foi nem acerca do mérito de criar uma adaptação dos quadrinhos ao cinema de forma digna. Todas as vezes que assisto a essa trilogia sou tomado por um misto de sensações entre crer que isso é um filme de super-herói ou um romance realista com um fundo de super-herói. De todas essas percepções que acabo tendo, uma conclusão é inquestionável. A melhor coisa dessa trilogia é o quanto o Homem-Aranha é uma figura humanizada. Porque quando tentamos retratar um herói, sempre no impulso acabamos por descrever alguém desprovido de medos e completamente duro a situações emocionais. O Homem-Aranha em suas origens nos quadrinhos é um super-herói cheio de humor, sarcástico e brincalhão. Na obra de Raimi, por outro lado, temos um herói mais sério, preocupado, emotivo, que não hesita em mostrar suas fraquezas. Eu, pelo menos, consegui ter mais afinidade com esse tipo de herói do que com a sua versão tradicional. Aliás, já que estamos no começo do vídeo, vamos adicionar logo mais 10 pontos por conta do bom trabalho de elenco. A minha história não é para quem não aguenta emoções fortes. Se disseram que é uma história feliz, se disseram que eu era apenas um cara comum e despreocupado, mentira. Vocês perceberam essa indireta genial que o Raimi deixou aqui? Quando entramos em um filme de super-herói, qual a ideia que temos? É nesse momento que o roteiro te dá a dica do que de fato se trata essa história. Não é de ninguém magnífico e destemido, e sim apenas de uma pessoa comum. Kirsten Dunst foi um dos primeiros crushes que eu tive quando criança. Vai falar com ela agora? Não, que isso. Fala você. Sem briguinha se aumenta entre dois guris que gostam da mesma menina. Isso que é amizade verdadeira. Um fato curioso, nessa cena não foi usada nenhuma CGI ou qualquer efeito especial. Eles tiveram de gravar e regravar até Tobey conseguir equilibrar os objetos corretamente. No total, foram 156 takes. Sam Raimi prezava pela realidade das cenas. Essa forma de explicar o sentido aranha sem qualquer tipo de diálogo, apenas mostrando a percepção do personagem, foi muito boa. Filmes icônicos criam, obviamente, cenas icônicas. Eu asseguro que essa foi a melhor cena de descobrimento de poderes que eu já vi de todos os Homem-Aranhas que eu já assisti. Apenas dois adolescentes conversando sobre seu futuro e, ainda assim, essa cena consegue resumir boa parte da trama que vai se prosseguir. Eu te acho incrível e quero ser uma pessoa incrível para você. E essa é uma das outras razões que faz essa trilogia ser tão interessante, esse aprofundamento amoroso de Peter e Mary Jane. Todos os filmes, sem exceção, é sobre ele lidando com o que ele sente por ela. No primeiro filme, é ele lidando com a dúvida sobre balancear o amor e a responsabilidade. No segundo, é ele tentando reconciliar essa balança. E no terceiro, é ele tentando recuperar sua própria identidade com ela. No primeiro filme, ele não consegue. No segundo, ele tenta e só no final consegue. E no terceiro, ele vê que não dá. Ou você é herói, ou você mantém o relacionamento. E essa é a diferença entre o romance amoroso de suporte e um bem desenvolvido. Você é maior do que eu pensava. E eu me encolho. Então para. E vamos ser honestos, que trilha sonora boa pra c******. Cliff Robertson. Não aceitamos pesos pena aqui, ô magrela. Próximo. Ao incrível Homem-Aranha. Meu nome é Aranha Humana. Eu não estou nem aí. Tem que dizer pra ele que o nome tá errado. Você podia ter acabado com o cara. Agora ele vai fugir com o meu dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? O início de um meme? Eu preciso dizer alguma coisa sobre essa cena. É tão perfeita a forma como May age, como aquela personagem de suporte nacional que serve como ponte para as tomadas de decisões do protagonista. Ela é a base principal que ajuda Peter a construir seu senso de justiça e moralidade. E essa construção é feita através desses diálogos que ele tem com ela. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É só um palhaço fantasiado ou um pervertido. A forma como J.K. Simons incorporou o personagem é magnífica. Sua atuação foi tão caricata que parece que ele é o próprio J. Jameson que saiu dos quadrinhos. E aliás, em entrevista com o elenco, ele era o cara que era mais bem-humorado do set. Mano, o ícone desse cara é imortal. Essa atuação. Dispensável comentar. Beijos icônicos na história do cinema. Bom, por último, talvez algumas pessoas considerem isso um pecado. Mas na realidade, eu acho boa a superficialidade desse roteiro. O primeiro ato se foca nas decisões que o fizeram ser o Homem-Aranha. O segundo ato sobre as consequências dessa decisão. E o terceiro com a compreensão final de Peter se realizando como um herói maduro. Início, meio e fim. Bem colocados, bem fechados e melhor ainda, didáticos. Este vídeo é uma recomendação do quadro Everything Great About do canal Cinema Wins. Você pode conferir o conteúdo original através do link na descrição. E aí